É o Max novamente É que a fobia de pobreza me persegue a tempos Eu tenho medo de não ter mais tempo pra vencer Suficiente pra deitar numa cama macia Chuveiro quente, cochilar na sala de TV É que o sistema é corrompido, inverte os lados Quanto convém manter o pobre mais pobre isolado Viver servindo a burguesia é o escravo do estado Que faz lavagem na mente de mais um favelado Que sonha muito, mas sabe que lá no fundo O fim é triste, já dizia o mano raro Sem vida mansa, tem que trabalhar dobrado Buscar esperança pra se sentir motivado Que sonha muito, mas sabe que lá no fundo O fim é triste, já dizia o mano raro Sem vida mansa, tem que trabalhar dobrado Buscar esperança pra se sentir motivado O melhor mesmo é voar por cima das nuvens E ver o quanto o ser humano é tão pequeno Que corre em ciclo durante a vida toda Pra acabar morrendo do pão pro veneno Enquanto a grana vale mais que 10 mil corpo E a liberdade censurar o meu talento O seu valor resume o quanto tem no bolso Quem vai chorar ou vai sorrir nos novos tempos Quem sabe um dia eu mude daqui Nem que eu tiver que tomar Um chá de vida aprendendo a me superar Um chá de vida aprendendo a me superar Um chá de vida aprendendo a me superar Um chá de vida Sem formalidades, fórmulas exatas Prefiro contar com as obras do acaso Levando em conta a pureza da alma Para o que vier eu já tô preparado Rimando às vezes meio desafinado Personalidade peluí de embalo Sempre que a vida mostrar o caminho de espinho O jardineiro mostra as flores de um campo minado De bombas atômicas, forças armadas Aos tambor no beco entupido de bala Violência gera ela redobrada Eu só vejo sangue nas minhas quebradas Não é na favela que fabrica as drogas Não é na favela que produz as armas Mas é na favela que o sangue inocente jorra E a vida do pobre escorre como fosse nadar Não é na favela que fabrica as drogas Não é na favela que produz as armas Mas é na favela que o sangue inocente jorra E a vida do pobre escorre Quem sabe um dia eu mude daqui Nem que eu tiver que tomar um chá de vida Aprendendo a me superar Quem sabe um dia eu mude daqui Nem que eu tiver que tomar um chá de vida Aprendendo a me superar Aprendendo a me superar É uma casualidade, então vai Quem sabe um dia eu mude daqui Nem que eu tiver que tomar um chá de vida Aprendendo a me superar Aprendendo a me superar Aprendendo a me superar Aprendendo a me superar